Música Olá, boa tarde pra você que está acompanhando a TV Evangelizar em Maringá ou em uma das mais de 40 cidades da região. O Maringá em pauta desta quarta-feira já está no ar. Confira a previsão do tempo para amanhã. Em Maringá, a mínima será de 19 graus e a máxima de 27. Em Astorga, mínima de 20 e máxima de 27 graus. E em Munhoz de Melo, mínima de 18 e máxima de 28 graus. A Secretaria de Estado do Paraná prorrogou a campanha de vacinação nas escolas até o dia 16 de setembro. Desde o início da campanha, no dia 5 de agosto, a iniciativa já aplicou 167.983 doses de vacinas. 1.611 escolas estaduais e 3.160 municipais já receberam as equipes de saúde. A vacinação acontece a partir da autorização dos pais ou responsáveis. Antes de aplicar a vacina, as equipes avaliam as carteirinhas de vacinação dos estudantes. Mais de 417 mil carteirinhas já foram avaliadas. O imunizante da influenza está disponível em todas as instituições que participam da campanha. Os alunos também podem atualizar vacinas como pentavalente, poliomelite e HPV. O Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou a consulta aos locais de votação para os eleitores que solicitaram a transferência temporária de sessão eleitoral. A consulta pode ser feita na página do TSE na internet. No site, basta clicar no menu Serviços Eleitorais, na barra superior da página e depois acessar o título e o local de votação. Já no aplicativo eTítulo, que é uma versão digital do título de eleitor, o local de votação aparece logo no início, abaixo do nome do eleitor. O ranking de eficiência dos municípios apontou que Maringá é a cidade mais eficiente do Paraná. A excelência dos serviços de saúde, educação e saneamento colocaram Maringá como a cidade mais eficiente do Paraná e a segunda na região sul. O ranking de eficiência dos municípios destaca as cidades brasileiras que entregam mais serviços à população, utilizando menos recursos financeiros. No ranking nacional, Maringá ocupa a oitava posição, à frente da capital Curitiba, que está na posição 131, e de Londrina, na posição 389. O levantamento foi realizado com base em informações do IBGE e do Tesouro Nacional. Você vai conhecer agora um projeto voluntário de Maringá, onde mulheres estão confeccionando bonecas de pano que serão enviadas para crianças em Guiné-Bissau, na África. Pelas mãos de voluntárias, retalhos, espuma, lã e fitas são transformados e ganham forma. Com delicadeza e habilidade, surgem pequenas bonecas de pano. Os trabalhos iniciaram em maio deste ano. A ideia partiu da Márcia. Eu vi um vídeo na internet das crianças brincando lá na África e elas não têm boneca. Então elas pegam garrafa pet e colocam fiozinhos imitando um cabelo e ficam nanando, brincando como se fosse uma boneca. Eu queria que as meninas de lá vissem o quanto elas são bonitas, para dar autoestima para elas, né? Porque sempre tem uma bonequinha tudo muito igual, né? Então, fazendo elas assim, pretas, eu tenho certeza que elas vão se ver na boneca. Nós tivemos uma voluntária que fez o molde e começamos a fazer. Conseguimos trazer várias voluntárias para fazer, mesmo pessoas que não sabem costurar. Porque o propósito é esse também, atender as crianças com boneca, mas também trazer voluntárias, né? Pessoas que estão em casa, que às vezes não trabalham mais e que precisam fazer algo, né? Sair de casa, curar a depressão também. É na casa do voluntário em Maringá que elas se reúnem toda semana para confeccionar as peças. Até o final deste mês, elas terão finalizadas 200 bonecas, que de Maringá serão enviadas para crianças de Guiné-Bissau, na África. É o Rotary Club, eles têm ações na África, né? Em Guiné-Bissau, então eles vão levar as bonecas para nós. Um trabalho artesanal que exige atenção e dedicação. Uma doação voluntária de tempo em prol de alguém que nem conhece. Mais do que espuma, essas bonecas estão cheias de amor. E antes de transformarem pequenas vidas na África, já estão transformando vidas por aqui. Muito gratificante. A gente passa uma tarde assim que é só alegria. E de pensar que vai fazer muitas crianças felizes, né? Não tem presente melhor, né? Ver uma criança sorrindo. Meu Deus, é maravilhoso, né? Eu gostaria de estar lá para ver essas crianças recebendo essas bonecas, né? A alegria deles que eles vão ter. Ai, é gratificante. É realmente um amor enorme, é imenso. É agradecer a Deus pelas oportunidades que a gente tem de estar atendendo as crianças. Maringá em Pauta desta quarta-feira fica por aqui. A seguir você acompanha a Santa Missa ao vivo da Paróquia Cristo Ressuscitado em Maringá. Uma ótima noite para você. Até amanhã. E aí E aí